Lava-me os dentes com o teu fluido vaginal Deixa-me chupar a tua glândula urinária Encha-me a espalha essa boca ordinária Esfrega-te nas minhas orelhas Vai-te no meu olho A venda-me com a passage a plus drenç Deixa-me la merda o balla Fat cabra Fat puta Ai, fiar-me os dentona e bat palmas Bat palmas, bat palmas A tua pincelheira nojenta chega até o vigo E eu me juntei para dentro do cu Eu cago e tu comes o cagallou Tu risco a boca cheia de merda E eu rio-me com pintalhos nos dentes Chupa-me os cullais Chupa-me os cullais Fat cabra Fat cabra Fat cabra Fat cabra Fat cabra